A metoclopramida é indicada para refluxo gastroesofágico? Posso dizer que a metoclopramida é contraindicada para pacientes com hemorragia gastrointestinal? Sim, se você está chegando agora no nosso canal e você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. E fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre a metoclopramida. O nome comercial da metoclopramida. Esse medicamento tem nome comercial e nome genérico. Vou citar aqui para vocês os principais nomes comerciais desse medicamento, como no caso, Plasil, Vomistops, Novozil e também esse medicamento está disponível também em associação com outros medicamentos. Esses são os principais nomes comerciais da metoclopramida. A apresentação da metoclopramida. Esse medicamento vem na forma de comprimido, ampola, frasco e também na forma de supositório. Na forma de comprimidos temos no mercado de 10 miligramas. E na forma de ampola temos ampolas no mercado de 2 ml com uma concentração de 10 miligramas. Outra forma de apresentação da metoclopramida é na forma de frasco. São frascos de 120 ml com uma concentração de 5 miligramas por 5 ml. Além disso, a metoclopramida vem também na forma de supositório de 5 miligramas e também 10 miligramas. Essas são as principais formas de apresentação da metoclopramida. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da metoclopramida. Esse medicamento estimula a motilidade, ou seja, o movimento do trato gastrointestinal superior, sem estimular, assim, a secreção gastrointestinal, biliar e também pancreática. Além disso, outro mecanismo de ação desse medicamento é o relaxamento do esfíncte pilórico. Esses são os principais mecanismos de ação da metoclopramida. A farmacocinética da metoclopramida. Esse medicamento pode ser administrado por via oral intramuscular e também por via intravenosa. Sendo que o início da ação desse medicamento, após sua administração, quando é administrado por via oral, vai acontecer em 30 a 60 minutos. E quando esse medicamento é administrado por via intramuscular, o início da ação desse medicamento é de 10 a 15 minutos. E quando esse medicamento é administrado por via intravenosa, o início da ação desse medicamento vai acontecer de 1 a 3 minutos. Além disso, o nível sanguíneo desse medicamento vai ocorrer de 60 a 90 minutos, tanto quanto administrado por via oral, intramuscular e também por via intravenosa. Além disso, a eliminação desse medicamento vai acontecer de 5 a 6 horas após sua administração. Essas são as principais farmacocinéticas da metoclopramida. As indicações e postologia da metoclopramida. Esse medicamento está indicado para prevenção de vômito após quimioterapia. Está indicado também para exames radiológicos do trato gastrointestinal. Outra indicação desse medicamento é para gastroparesia diabética. Além disso, esse medicamento está indicado também para refluxo gastrointestinal, aonde tem que ser administrado 30 minutos antes das refeições e ao deitar-se. Alguns pacientes podem responder a doses tão baixas quanto 5mg. Outra indicação desse medicamento é para náusea e vômito pós-operatório. Essas são as principais indicações e postologia da metoclopramida. As contraindicações e precauções da metoclopramida. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade. São aqueles pacientes que, ao tomar o medicamento, vão apresentar urticária, reis e também xantema. Esse medicamento está contraindicado também para pacientes que apresentam hemorragia gastrointestinal. Então, o paciente que tem hemorragia gastrointestinal não pode tomar metoclopramida. Outra contraindicação desse medicamento é no caso que o paciente apresenta epilepsia. Além disso, use cuidadosamente nos casos de câncer de mama e também durante a lactação. Essas são as principais contraindicações da metoclopramida. As reações adversas da metoclopramida. A nível cardiovascular, esse paciente pode vir apresentar hipertensão transitória. A nível gastrointestinal, esse paciente pode vir se queixar de náusea e apresentar diarreia. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir se queixar de inquietação, sonolência, fadiga, insônia, reações extrapiromidais, distonia, tontura e também ansiedade. Essas são as principais reações adversas da metoclopramida. As interações medicamentosas da metoclopramida. Esse medicamento, quando interage com a ciclosporina, pode vir a acontecer aumento do efeito tóxico e também imunossupressivo dessa droga. No caso da interação com a digoxina, pode ocorrer menor absorção dessa droga. Essas são as principais interações medicamentosas da metoclopramida. Agora que você conhece as principais características da metoclopramida, como também mecanismo de ação, indicação, contraindicação e principalmente as interações medicamentosas, nós vamos abordar agora os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com a metoclopramida? O primeiro cuidado. A medicação deve ser administrada exatamente conforme é recomendado e o tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente ou cliente alcance a melhora. Além disso, esse medicamento deve ser usado cuidadosamente durante a lactação. No caso de gravidez, confirmado ao suspeito ou ainda, se esse paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Oriente e recomenda-se assim cautela também nos casos de câncer de mama. Então, muita atenção. Nos casos de câncer de mama, recomenda-se muita cautela ao administrar a metoclopramida. Informe também ao paciente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso desse medicamento e na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente as incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser consultado. Como esse medicamento pode vir causar tontura e sonolência, recomendo que o paciente evite de dirigir e realize outras atividades que requeram o estado de alerta, até que a resposta a este medicamento seja bem conhecida. Recomendo também ao paciente que evite o consumo de álcool e o uso concomitante de depressores do sistema nervoso central, como também de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Durante a terapia, avalie reações extrapiramidais. Diante dessas reações, comunique imediatamente ao médico. No caso das interações medicamentais desse medicamento, muita atenção durante o uso concomitante com outras drogas. Ao administrar a metoclopramida por via intravenosa, infunda esse medicamento de uma maneira lenta e dilua esse medicamento em soro glicosado 5% ou soro fisiológico 0,9% em uma concentração de 10mg em 50ml. Ou seja, você vai diluir uma ampola de metoclopramida em 50ml de soro glicosado ou soro fisiológico. E a infusão desse medicamento tem que acontecer em 15 minutos. Esses são os principais cuidados enfermários que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com metoclopramida. Se você chegou até o final desse vídeo e você gostou desse conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se, ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus!